A primeira coisa que você tem que saber para trabalhar com a batata espiral é o seguinte Na batata espiral é um dos pratos que mais chama a atenção da galera na hora de consumir É um prato extremamente bonito, interessante, inovador, com um formato bem legal E que a galera gosta muito, vende bastante Rafael, vende muito galera Vende muito, é extremamente lucrativo A margem de lucro que a gente tem em cima da batata espiral, ela é bem agradável Um prato de simples, de preparo simples, fácil de fazer Uma coisa ruim, eu vou falar os prós e o contra de trabalhar com batata espiral O pró é que assim, vende bastante, cara Você consegue trabalhar com ela para vender na hora e para produção em atacado Que é onde de fato tem mais dinheiro com batata espiral Uma coisa ruim, Rafael, é que a batata espiral, ela depende de uma maquinazinha E as vezes você está pensando, poxa, eu não quero trabalhar com batata espiral Não, batata espiral não quero para mim, eu só quero outros pratos, não sei o que Eu vou te falar uma coisa Onde eu estou hoje com o meu projeto A forma como o meu projeto cresceu hoje Ele se dá também ao resultado vindo através das batatas espirais Então é importantíssimo que você comece a implementar essa oportunidade no seu negócio A trabalhar com as batatas, ok? Por quê? Porque ela vai te trazer resultado financeiro Ela vai te trazer resultado de chamar a atenção Eu costumo dizer que a batata espiral é a Gisele Bint É a Gisele Bint, aquela coisa mais linda A Gisele é muito linda, né galera? É aquela Gisele Bint que chama os clientes A galera vai lá para ver tudo aquilo ali Para entender o que está rolando na moda Por conta da sua inovação Então a Gisele Bint hoje É que nós temos das batatas É a batata espiral Então ela chama muita atenção A galera vem Só que quando a galera chega aqui, o que acontece? Eles, opa, tem essa batata muito legal Só que a batata espiral não é um prato que enche barriga de ninguém E aí eles começam Opa, tem essa batata espiral Mas tem batata suíça Tem batata recheada Tem batata chips Tem batata no cone Torre de fritas Tem porções Tem batata recheada fry Tem batata rústica E aí você começa Mostrar a sua engenharia de cardápio Do seu negócio E implementa ali a oportunidade do cliente Ter novas experiências Com o que você está fazendo Implementa ali para o cliente Demonstra para ele Que existem outras variedades que ele não sabia E às vezes ele veio para um prato de 10 De 5, 6 reais ali E agora ele começa A perceber que tem pratos melhores Só que são os valores O que acontece com os valores? Os preços Os preços pulam de 5, 6 reais Para 12, 15, 20, 30, 35 Até 69, 90 Que é uma torre de batatas fritas De 30 centímetros Acompanhada de onions Que é a cebolinha empanada frita De franguinhos fritos Dá para fazer um negócio bem legal? Não dá? E aí o dinheiro começa A funcionar mais para você O que é o dinheiro? E aí E aí E means